Olá, eu sou Thales Cristiano, jornalista da Prefeitura de Capivari, hoje eu estou aqui no auditório do professor Luiz Fernando de Carvalho Leite, na sede da Secretaria de Educação, onde os feirantes que vão fazer parte da primeira edição da Feira Noturna vão fazer a última reunião com os profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego. Thales, desde o primeiro, na verdade, meados de 2022, a gente está conversando com os feirantes, com os comerciantes da cidade, porque muitos vão participar também, pegando ideias, sugestões, para ver quais dias eles tinham preferência, quais os horários, quantas vezes no mês, por semana, cada 15 dias, enfim, tivemos diversas reuniões e hoje estamos aqui na nossa última reunião de preparação para a primeira Feira Noturna em Capivari, uma coisa inédita. Hoje nós temos mais de 50 feirantes inscritos para essa primeira edição, a gente acredita que para a segunda e para as próximas a gente pode ter um número ainda maior, e além dos feirantes de diversos segmentos, não só a feira gastronômica, mas também inúmeras atividades comerciais, nós temos as atrações do Alepizano e da Renata Costa, que também vão dar um show à parte lá. Para a nossa alegria, toda a publicação nas redes sociais, elas estão bombando, muita gente interessada em participar, em conhecer o evento, principalmente porque é inédito na cidade e era um pedido já antigo da população e dos feirantes também, acredito que vai, realmente vai superar nossas expectativas, estamos montando uma estrutura bem bacana para essa primeira Feira, realmente para deixar o ambiente estruturado, bacana para todos, confortável e o melhor, né? A qualidade dos feirantes que vão estar presentes e a diversificação, né? Nós temos sorvete, pastéis, caldo de cana, comidas típicas, coisas para você levar para casa, verduras, frutas, legumes, queijos, cachaças, enfim, uma infinidade de coisas que só você indo lá para você participar. Ah, nós estamos todos animados, né? Deus vai abençoar bastante essa feira, vai ser um sucesso, eu creio, e que possamos ter mais, né? Não só um ao mês, mas toda semana. Sim, o fato de ser quinta-feira não causa problema nenhum e esperamos que tenha um grande público, né? Capivari, o povo gosta de coisas novas, né? Então, estamos investindo tudo nessa feira. E a feira vai ser uma oportunidade da gente poder mostrar o nosso trabalho. Sendo noturno, o pessoal tem tempo para ir à noite na feira, ver, conhecer todas as barracas, né? Que todo mundo vai ter a oportunidade de crescer, vendendo e ajudando a cidade e ajudando os comerciantes da cidade. Eu acredito que sim, porque muitas famílias, o pessoal não tem tempo, né? Durante o dia. Então, é a noite e tem a melhor forma de reunir a família e dar uma volta na praça, que ali vai ter alimentação, vai ter diversão, produtos para o pessoal comprar e levar para casa. Tem mais tempo para poder escolher com a família e passar o final de semana mais tranquilo em casa, sem precisar ir fazer as compras, né? Vai ser uma coisa nova, porque aqueles que não têm a possibilidade de ir do domingo de manhã, que têm compromisso, vai ter essa opção a mais, né? Que vai ser à noite, vai ser mais tranquilo. E bastante opção também a mais do que tem a feira comum de domingo, né? Que, por exemplo, a floricultura nossa vai estar participando. Porque as pessoas saem do trabalho e vai ter um lazer a mais para fazer. E é uma coisa nova para a cidade também. Bastante gente de fora está vindo, vai proporcionar bastante coisa legal. Está sendo bem interessante, porque eles estão se preocupando bastante com a gente, principalmente nos detalhes de organização. Então, isso está dando bastante vantagem para a gente, estrutura, né? Então, essa dedicação deles está ajudando bastante nós na parte da organização mesmo. Aí, eu estou ansiosa para ver essa feira noturna, pela programação que está sendo muito bem montada, muito bem organizada. Então, a nossa expectativa é realmente de ter um bom público, né? De primeira vez em Capivari, a gente espera que seja bem recebida pelo povo. Porque é a primeira, então, todo mundo quer conhecer o que tem na feira, né? O que vai ter na feira, né? Então, a gente espera ter um público bom. E você, morador, fique ligado. Dia 13, próxima quinta-feira, acontece a primeira edição da Feira Noturna, onde comerciantes de vários segmentos vão estar presentes, atendendo a população e também com direito a shows de Alepizano e Renata Costa. Contamos com a sua presença. Prefeitura de Capivari, transformando o presente, construindo o futuro.